Cantarei Cantarei meu grande amor nesta seresta A canção que retrata minha dor Sei que em seu quarto confortável estás dormindo Dentro dos braços de quem é meu traidor De vez por todas apagou-me da sua mente Nem sonho eu consigo aproximar Enquanto outro ganha o corpo que era meu Eu tristemente sigo a cantar olá Amor, meu ex-amor Estou aqui, aqui Amor, meu ex-amor Eu sofro por ti Por ti Amor, meu ex-amor Dentro da noite é um delírio Que no meu peito eu não consigo sufocar Meu coração tão pobrezinho não entende E nem compreende que tem outro em meu lugar Até a aurora que aos poucos se aproxima É testemunha É testemunha desta dor que me consome Enquanto eu sigo afagar dentro da noite Amor, meu ex-amor Amor, meu ex-amor Estou aqui, aqui Amor, meu ex-amor Amor, meu ex-amor Eu sofro por ti Por ti Por ti Por ti Mulher, será que em seu coração Existe lugar pra dois Será que você não tem medo Do sofrimento depois Às vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra Será que se lembra de mim Esta é a pura verdade Esta é a pura verdade Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Em você encontrei carinho Paz Paz, ternura e amor Esqueci o meu passado Minha mágoa e minha dor Confesso que na vida O amor estava descrente Você transformou meu viver Por isso a quero para sempre Não diga nada Fique calada Tenho medo de despertar Neste sonho Maravilhoso Que é viver pra te amar Sentindo do teu corpo o calor A doçura do teu olhar Vindo e agarro e com teu doce beijo Em teu colo adormecer e sonhar Não diga nada, fique calada Tenho medo de despertar Deste sonho maravilhoso Que é viver pra te amar Sentindo do teu corpo o calor A doçura do teu olhar Embriagar-me com teu doce beijo Em teu colo adormecer e sonhar Não diga nada, fique calada Me abrace, me beije com ternura Me aperte, me possua E me ame com loucura Essa vida de minha vida Vou por uma estrada estranha Cheia de pedra e espinho Ó minha estrela da guia Ilumine o meu caminho Estou caminhando sozinho Nesse mundo escuro de topo Caminhando vou A procura de paz e amor Caminhando vou A procura de paz e amor Estrelinha do infinito Que vive no céu a brilhar A paz e amor A paz e amor A paz e o grande amor Por favor, me ajude a encontrar Estou caminhando Estou caminhando sozinho Nesse mundo escuro de topo Caminhando vou A procura de paz e amor Amor Caminhando vou A procura de paz e amor Estrelinha do infinito Estrelinha do infinito Que vive no céu a brilhar Amor A paz e ofinito que vive no céu a brilhar A paz e amor Amor, caminhando vou, à procura de paz e amor. Amor, caminhando... Ela fingia estar dormindo, mas logo desconfiei. Vendo o lençol amarrotado, num lugar que não deitei. Vendo o lençol amarrotado, num lugar que não deitei. Fiquei muito revoltado com certas coisas que ali eu via. Pontas de cigarros ainda acesas, garrafas de cerveja vazias. Deixada por alguém que fugiu, quando minha presença pressentia. Nesse momento eu chorei de tristeza, tive certeza que ela me traía. Pedi força para Deus, pra suportar tamanha traição. Pois enquanto eu trabalhava honestamente, para ganhar nosso pão. A mulher que eu mais adorava, feria o meu coração. Transformava o nosso santo lar, num lugar da perdição. Vendo o lençol amarrotado, num lugar que não deitei. Nesse momento eu chorei de tristeza. Nesse momento eu chorei de tristeza, tive certeza que ela me traía. Transformava o nosso santo lar, num lugar da perdição. Vendo o lençol amarrotado, num lugar que não deitei. Me lembro com muita saudade de todas as noites que passei contigo. Eu era o seu esposo amante, além de tudo, seu melhor amigo. Hoje por alguns motivos, nós estamos separados. Em nosso quarto alguns objetos, faz lembrar nosso passado. Em nosso quarto alguns objetos, faz lembrar nosso passado. Tudo me recorda você, em nosso mundo de amor. A cama, o guarda-roupa e a penteadeira, até um vaso de flor. Aquela camisola branca, que se esqueceu de levar. Era ela que você mais usava, na hora de se deitar. Era ela que você mais usava, na hora de se deitar. A nossa poncha de sitim, que sempre nos pedia. Testemunha das juras de amor, quando nossos corpos se liam. Está guardada no mesmo lugar, perfumada como você deixou. Sinto vontade de chorar com saudade, das nossas noites de amor. Sinto vontade de chorar com saudade, das nossas noites de amor. Sinto vontade de chorar com saudade, das nossas noites de amor. Sinto vontade de chorar com saudade, das nossas noites de amor. Esta saudade danada, não deixa eu te esquecer. O meu pobre coração, de tanto sofrer, já está cansado. Enquanto eu viver sem você, eu sei que vou sofrer. Serei um homem apaixonado. Sinto vontade de chorar com saudade, das nossas noites de amor. Eu preciso de você, pra me fazer feliz. Você é a mulher que mais quer e que eu sempre quis. Eu preciso de você, pra me fazer feliz. Eu preciso de você, pra me fazer feliz. Você é a mulher que mais quer e que eu sempre quis. Eu preciso de você, pra me fazer feliz. Passa o dia e vem a noite, e outro dia logo vem. Estou vivendo aqui tão triste, longe de você, meu bem. Será que este sofrimento, um dia vai chegar ao fim? Será que você também, meu bem? Mesmo ao lado de alguém, sofre um pouco por mim. Cara, fo ат compte. Eu preciso de você, pra me fazer feliz. Você é a mulher que mais quer e que eu sempre quis. Eu preciso de você, pra me fazer feliz. Você é a mulher que mais quer e que eu sempre quis. Eu preciso de você pra lhe fazer o que eu quero Por que você chorou e me amava? Por que você mentiu e me enganou? Você sabia que não precisava Não tinha motivo pra jurar um falso amor Agora fica atrapalhando a minha vida Já não chega o que me fez sofrer Vai embora quantas vezes eu já lhe disse Que é melhor para mim e pra você Meu coração já não curta como antes O seu corpo não aquece mais o meu Os meus beijos são gelados de distante Será que você nem percebeu? Vai embora por favor, me deixe em paz Ver contigo te amar não sou capaz Vai embora por favor, me deixe em paz Ver contigo te amar não sou capaz Meu coração já não curta como antes O seu corpo não aquece mais o meu Os meus beijos são gelados de distante Será que você nem percebeu? Vai embora por favor, me deixe em paz Ver contigo te amar não sou capaz Vai embora por favor, me deixe em paz Ver contigo te amar não sou capaz Vai embora por favor, me deixe em paz Viver contigo te amar não sou capaz Vai embora por favor, me deixe em paz Água que corre com destino para o mar Te peço, me deixe em paz Te peço, leve todo o pranto que eu chorar Água, meu pobre coração já não fragou Ao ver aquele amor partir pra longe A tempestade dos meus olhos desabou Água, olhando o seu leito a todo instante Não vejo refletir no teu semblante A imagem que o amor espiritual Água, tuas ondas a mim traz uma tortura Me faz lembrar a triste desventura Eu choro de saudade outra vez Água, olhando o seu leito a todo instante Água, olhando o seu leito a todo instante Eu vejo refletir no teu semblante Eu vejo refletir no teu semblante Eu gostaria tanto Que alguém que alguém chegasse hoje aqui Para matar todos os meus desejos E outra vez E outra vez me fazer sorrir A saudade só me atormenta Não suportar Não suporto mais o meu sofrer Quero alguém que volte urgente Para acabar todo o meu sofrer Quero alguém que volte urgente Para acabar todo o meu sofrer Tua ausência me tortura 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 Mesmo de verdade Mesmo de verdade Mesmo de verdade É na ausência Talvez Tua ausência me tortura Meiga, doce e carinhosa Cândida, terno e angelical Lábios sensuais, cabelos negros Corpo perfeito, és cultural Voz suave, olhos tristonhos Pés morena, sorriso atraente Mãos delicadas, bustos pequeno Olhar cativante, andar envolvente Bendigo aos céus do Senhor Por esta dádiva divina Mulher santa que encanta Mulher, mulher de alfina Jovem mulher, sensual Cheia de graça, completa de beleza Joia rara, entre a humanidade Obra prima da natureza Jovem mulher, sensual Amanhã de madrugada Põe o caminhão na estrada Meu destino é viajar É preciso ter coragem Pra chegar de uma viagem Sem ter nada a lamentar Ela vai no pensamento E decido no momento Tivo rádio pra cantar Sou um alegre caminhar Sou um alegre caminhoneiro Pelo meu Brasil inteiro As viagens não tem fim A estrada me ensina Dê seu rádio pra cantar Dê seu rádio pra cantar Dê seu rosto na neblina Estou feliz vivendo assim O caminhoneiro vai O caminhoneiro vai cortando o estradão Com fé em Deus e muito amor no coração O caminhoneiro vai cortando o coração Com fé em Deus e muito amor no coração Amanhã de madrugada Amanhã de madrugada Põe o caminhoneiro vai cortando o estrada Meu destino é viajar É preciso ter coragem Pra chegar de uma viagem Sem ter nada a lamentar Ela vai no pensamento E decido no momento Ligo rádio pra cantar Sou um alegre caminhoneiro Pelo meu Brasil inteiro As viagens não tem fim A estrada me ensina Dê seu rosto na neblina Sol feliz vivendo assim O caminhoneiro vai cortando o estradão Com fé em Deus e muito amor no coração O caminhoneiro vai cortando o estradão Com fé em Deus e muito amor no coração O caminhoneiro vai cortando o estradão Com fé em Deus e muito amor no coração O caminhoneiro vai cortando o estradão Com fé em Deus e muito amor no coração Onde está você? Eu quero saber Como está passando Onde está você? Eu quero saber Onde você está morando Ontem eu estive na casa Em que você morava Você não estava Fiquei sabendo Que mudou Amor, por favor Me diga onde está você Me dê o endereço Preciso te ver Amor, por favor Me diga onde está você Me dê o endereço Preciso te ver Onde está você? Eu quero saber Como está passando Onde está você? Eu quero saber Onde você está morando Ontem eu estive na casa Em que você morava Você não estava Por favor Me diga onde está você Me dê o endereço Preciso te ver Me dê o endereço Preciso te ver Me dê o endereço Me dê o endereço Me dê o endereço Preciso te ver Me dê o endereço Me dê o endereço ACRETE Em que você morava Mas horas Fantasma E até você Deja Se re Pararás 时候 Talvez nossas intrigas de casar Que me levou a ser intolerante Os nossos beijos não tem mais sabor Já não existe amor como era antes Caí na boemia com amigos Que vive o mesmo drama sufocante E encontrei alguém nesta jornada Que hoje é a minha namorada Pra não dizer que agora é minha amante Eu penso em dar um fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu vivo um dia em casa e outro fora A outra me adora e me respeita O coração partido não tem dor A gente perde o sono quando deita Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita Foi bom saber que alguém queria tanto O amor que você sempre jogou fora Eu só lamento o tempo que passou E me trouxe esse amor depois da hora Querer e não viver com quem me ama Um drama que me faz sofrer bastante E vou vivendo assim tão divertido Em casa sou esposo e marido Pra outra namorado ou amante Eu penso em dar um fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu vivo um dia em casa e outro fora A outra me adora e me respeita O coração partido não tem dor A gente perde o sono quando deita Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita A sociedade não aceita Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Desde que você se foi Quase que me enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outro corpo Não te achei, não te senti Tô morrendo de saudade Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Que que eu fiz pra te perder Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei Eu jamais pensei Um adeus doer-se assim Se ainda quer me ver Volte logo Estou ao fim Tô morrendo Não me mate, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Eu me enganei com você Não consegui te entender Eu me enganei com você Não sei porquê Porquê Eu me enganei com você Não consegui te entender Eu me enganei com você Não sei porquê Porquê O nosso amor que era tão lindo Não sei porquê Não sei porquê Tão pouco durou O tempo levou de repente Tudo que a gente sonhou Tento lembrar Não consigo Não consigo Onde foi que a gente errou Meu coração coitadinho Vive sofrendo sozinho A falta desse grande amor Meu coração coitadinho Meu coração coitadinho Eu me enganei com você Eu me enganei com você Eu me enganei com você Não consegui te entender Eu me enganei com você Não sei porquê Porquê Eu me enganei com você Não sei porquê Porquê O nosso amor que era tão lindo Não sei porquê Tão pouco durou O tempo levou de repente Tudo que a gente sonhou Tento lembrar Tento lembrar Não consigo Onde foi que a gente errou Meu coração coitadinho Vive sofrendo sozinho A falta desse grande amor Meu coração coitadinho Vive sofrendo sozinho A falta desse grande amor A falta desse grande amor Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada E que precisa ir dormir Se eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu fico desconfiado E eu acho que em meu lugar Está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito Eu conheço o seu jeito O seu carinho É suspeito na hora Te despedir Eu fico te olhando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos Você diz que está cansada E que precisa ir dormir Se eu falo em viajar Você diz que está tudo bem Eu fico desconfiado Eu acho que em meu lugar Está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito O seu carinho É suspeito na hora De despedir Eu fico te olhando Em vez de ficar chorando Você fica a sorrir Acha que eu não importo Mas com isso eu me revolto É triste viver assim Seu amor está morrendo Meu ciúme está crescendo Já não gosta mais de mim Sinto muito Mas não posso ser o outro Sou um homem caprichoso No querer Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo Mas não posso Tenho um sócio no amor Vivendo a três Se você vive com ele E pensa em mim Deixe logo desse homem De uma vez Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Pra viver com quem não quer te dar carinho Um caminho Um caminho tão difícil Um caminho tão difícil quanto o meu Tenho sempre que esperar Chegar a hora De ele ir embora Pra ganhar os beijos teus Vivo sempre e fico louco Vivo sempre te encontrando Às escondidas Um romance que ninguém pode saber O seu corpo é o seu corpo O seu corpo é um veneno Muito forte Enfrento a morte Mas não fico sem viver Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor 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 Carente de amor